Essa é mais uma notícia oferecida pela TV via net.ru, a melhor IPTV do Brasil. Deu ruim. O Volta Redonda foi até o Barradão. Não se intimidou com os 28.586 presentes no estádio e venceu a vitória por 2 a 1. O encontro na tarde deste domingo foi válido pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e teve gols de Igor Bolt e Lelê para os visitantes. Quem diminuiu para o time da casa foi Rafinha, que também perdeu um pênalti e deixou o campo sob vaias. Olho na tabela. O triunfo fora de casa coloca o Volta Redonda no G8 da Série C. Os cariocas ocupam agora o sexto lugar, com 13 pontos. Enquanto isso, o Vitória segue estacionado nos 10 pontos e também na 12ª posição. Primeiro tempo. Empurrado pela torcida que compareceu em ótimo número ao Barradão, o Vitória começou melhor e criou as primeiras chances do jogo, em finalizações de fora da área com Dionísio e Gabriel Santiago. O camisa 10 também teve uma chance dentro da área, mas parou no goleiro Dida. Passados os 15 minutos iniciais, o Leão diminuiu o ritmo e viu o Volta Redonda abrir o placar em jogada de contra-ataque, que começou com o Venson e terminou em finalização de Igor Bolt. Os jogadores rubro-negros sentiram o golpe, mas conseguiram buscar o empate. Aos 37 minutos Eduardo cobrou escanteio, Roberto desviou na primeira trave e Rafinha completou para o fundo da rede. Segundo tempo. Os times demoraram para se acertar na volta do intervalo. Os primeiros minutos foram de mais transpiração que inspiração no segundo tempo. Até que, aos 22 minutos, o Volta Redonda voltou a ficar na frente do placar graças ao gol marcado por Lele. O camisa 18 cabeceou para o fundo da rede, depois de uma boa trama ofensiva dos visitantes. O Vitória teve a chance do empate imediato, mas Rafinha desperdiçou um pênalti aos 24 minutos. Depois disso, os visitantes se fecharam lá atrás e conseguiram, sem muito esforço, resistir aos poucos avanços rubro-negros. Público e Renda Público 28.586 presentes 27.671 pagantes Renda 498.194 reais Expulso sem estrear O atacante Rodrigão mal chegou ao Vitória e já foi expulso. O centroavante estava no banco de reservas na derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, neste domingo, quando recebeu o cartão vermelho direto por reclamação aos 27 minutos do primeiro tempo. Rodrigão foi o último reforço contratado pelo Vitória e vivia a expectativa de estrear ao longo do jogo deste domingo contra o Volta Redonda. Com a expulsão, a primeira partida do atacante pelo rubro-negro foi adiada para, quem sabe, a 11ª rodada da Série C, contra o Botafogo e Ribeirão Preto. Agenda O Volta Redonda já volta a campo nesta quarta-feira, em compromisso válido pela Série A2 do Campeonato Carioca. O adversário será o Olaria, em jogo fora de casa, marcado para as 15h, de Brasília. Enquanto isso, o Vitória tem mais uma semana livre pela frente. A próxima partida na agenda do Leão está marcada para sábado, contra o Atlético Cearense, no estádio Presidente Vargas, às 19h, de Brasília, pela 10ª rodada da Série C. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. E para o meu amor! E para o meu amor! E para o meu amor!